Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Perfumando-se com Sol Garrote, eu sou a Sol e no vídeo de hoje eu vou trazer a minha coleção dos Petites da Avon então caso você não seja inscrito no canal, se inscreva assista o vídeo até o final, deixa o seu joinha, compartilhe, comente que vocês ajudam muito a gente a crescer, tá bom? Bom, eu vou começar do que eu mais gosto, porque eu menos gosto da Petite, tá bom? O que eu mais gosto é esse aqui, Petite Lavande é o dessa caixinha aqui, aqui em cima, se não me engano é azul e rosa se eu não estiver falando a cor certa, vocês me perdoem ele é uma coluninha assim, pequenininha, se não me engano é de 50 ml ela tem 50 ml, o líquido dela é transparente, tem essa tampinha rosa que eu acredito que sejam umas flores, que eu sinto aqui em alto relevo e o borrifador também é rosa o cheirinho dela, ele é bem gostoso, ele lembra bastante aquele Giovanna Baby Blue o azulzinho que tem mais cheirinho de lavanda, tá? ele não é idêntico, mas ele é bem parecido, ele lembra bem então é um dos que eu mais gosto, a hora que você espirra ele parece mais depois ele vai evoluindo, ele vai ficando diferente, ele vai ficando mais mais floralzinho do que lavanda a hora que ele evolui, mas ele é bem gostosinho ele fixa e projeta, assim, fixa, né? mais ou menos umas 4 horas, eu acho que pelo preço super vale a pena e lembrando que também é uma colônia assim mais pra criança, né? pra adolescente, então não vai ter uma fixação de 8, 9 horas e pelo preço tá ok a projeção dele é mais ou menos uma hora na minha pele tá? não projeta muito mais que isso, mas ele é bem gostosinho, tá bom? gosto bastante desse aqui o segundo que eu mais gosto dessa coleção é esse aqui o último lançamento da linha Petite, que é o Petite B Attitude ele vem nessa caixinha amarela ó, não lembra aqui do lado, lembra uma colmeia tem, né? acho que é uma florzinha, uma abelhinha não sei direito identificar o que tá aqui na tampa a tampa dele é assim, uma florzinha branca ó, aqui em cima é uma florzinha e aqui ela retinha e o frasquinho não sei se é o líquido ou se é o frasco que é amarelinho cheio de abelhinhas ó vem com cheio de abelhinha, tá? essa daqui, gente ela é bem docinha mas ela não é um docinho com cheiro de mel dizem que tem mel nas notas eu até hoje eu tô procurando esse mel eu não achei, tá? pra mim ela é um floralzinho adocicado ela é bem gostosinha bem suave dá pra usar super agora nesse calor que não vai incomodar ninguém, tá? é um perfume que dá pra trabalhar esse aqui esse aqui também se você não trabalha em algum lugar que você não pode usar perfumes fortes que não pode incomodar tanto aquela Petite Lavande quanto essa daqui você super pode usar que não vai incomodar ele não projeta muito ela deve ter uma projeção assim de no máximo umas uma ou duas horas na minha pele não mais que isso fixa mais ou menos umas quatro horas mas olha, gente é super pequenininha dá pra levar na bolsa tranquilo a minha, ó não vaza então assim não corre o risco de de vazar na bolsa dá pra carregar na necessaire dá pra reaplicar tranquilamente se você não tem problema com reaplicar eu sei que tem muita gente que não gosta de reaplicar perfume mas aí fica a seu critério, né? a outra que eu gosto fiquei meio na dúvida aqui vamos ver ó essa aqui é a Petite Floré eu não lembro agora se é essa ou se é outra que eu menos gosto então vamos ver junto ela vem assim, ó nessa caixinha branca cheia de florzinhas aqui do lado ó dos lados eu não sei se isso é um azul ou se é um verde me parece que são flores lilases junto tá? o líquido é assim azulzinho pelo menos pra mim eu enxergo isso como um azul tá? a tampinha dele é igual do Petite Bi ó tem uma florzinha em alto relevo aqui dá pra sentir aqui no topo da tampa tampa e a tampa é meio compridinha diferente das outras que são umas bolinhas tá? também é de borrifar tem um borrifadorzinho aqui, ó rosa essa daqui, gente ela não é ruim mas é a que eu menos gosto eu acredito eu não sei as notas tá? ainda vou estudar as notas pra fazer resenha deles posso fazer resenha depois de duas de cada vez aí depois eu vejo como é que eu vou tá fazendo tá? ainda não sei todas as notas mas ela tem alguma nota dela que me incomoda eu ainda preciso pesquisar as notas pra saber que nota é essa mas tem alguma coisinha nela aqui ela é um floralzinho meio frutado pelo menos é isso que eu sinto e tem alguma nota dela que me incomoda então assim dá pra usar é super tranquilo ela é ela é fresquinha tudo mas ela tem uma notinha que eu não gosto muito não não é assim das que eu prefiro tá bom? a outra que eu tenho é essa daqui a Petite Atitude também, ó tampinha assim essa daqui o líquido já é mais acho que rosadinho ó a tampinha é lilás também redondinha com aquelas flores em alto relevo que dá pra sentir a hora que você passa a mão ó também tem borrifador essa daqui gente ela tem mais um cheirinho assim de banho tomado é um floralzinho também tá? bem gostosa eu gosto mais dessa daqui que eu tava na dúvida do que dessa daqui porque essa daqui tem uma notinha que me incomoda então eu prefiro mais essa daqui que tem as notas dela não me incomodam essa aqui a Petite Florê tem alguma nota nela que não me agrada eu não sei dizer quais são as notas porque eu não estudei as notas de nenhuma dessas aqui ainda tá gente? esse vídeo é mesmo só pra trazer a coleção toda que eu tenho né? das Petites que são as cinco colônias que vieram e dizer assim as minhas impressões tá bom? depois eu vou estudar as notas fazer as resenhas e a que eu menos gostei foi essa aqui a Petite Friends que é a que vem nessa caixinha com verde e eu não sei se isso é um vermelho ou se isso é um rosa que vermelho e rosa eu confundo as cores tá gente? então não sei se isso aqui é um vermelho com verde ou se é um rosa com verde tá bom? e aqui ó a tampinha dela é rosa o líquido já é verdinho ela também vem com borrifador a tampinha dela também é redondinha aquela com as florzinhas em alto relevo que você sente no tato essa daqui eu não gosto tanto ela tem um cheiro de fruta com flor mas também tem alguma nota nela que me incomoda eu não sei dizer qual que é a nota eu acredito que a mesma nota que me incomoda nessa daqui tá nessa daqui que é a Petit Florey porque essa notinha que me incomoda parece que é o mesmo a mesma notinha que eu sinto nessa daqui eu não sei se tem alguma nota parecida nas duas eu ainda vou pesquisar tá? então essas duas aqui são as que eu menos gosto por conta dessa nota que não me agrada tanto tá bom? mas elas são super usáveis também fixação e projeção é mais ou menos isso três horas de três a quatro horas de fixação projeção mais ou menos uma hora se você passar na roupa elas fixam mais tempo mas todas elas se você quiser que elas fixem mais tempo vocês vão ter que tá reaplicando tá bom? no máximo no máximo você aplicando na roupa ela fica aí umas seis horas mas mais intimista tá bom? bom gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo o vídeo de hoje foi esse espero que tenham gostado beijinhos até mais tchau tchau